Traz pro pé direito, pode bater, preferiu rolar na entrada da área, Paulo Henrique dominou de frente a batida, Márcio! E o juiz tá marcando o pênalti. Parecia impedido ali o Paulo Henrique, quando ele puxou pro pé esquerdo chegava o Jairo por trás. Leonardo Gaciba marca pênalti. Braço esquerdo ali, ó. A gente lembra que pênalti não tem vantagem, né? O torcedor fica em pé no Palestra Itália, tá autorizado pelo Gaciba, lá vem Cleiton Xavier, de mansinho, pé direito na bola, batida! GOOOOOOOL do Palmeiras! Cleiton Xavier cobrando o pênalti. 49 minutos e meio, Cleiton Xavier bola no canto esquerdo pra colocar o Palmeiras na frente. 1 a 0! E a festa em cima do banco, os jogadores foram pra cima do Diego Souza ali em desagravo ao jogador que tá no banco. Qual é o senhor, D.H.? Muito bem cobrado o pênalti pelo Cleiton Xavier. Na verdade é que o Palmeiras achou uma vitória. Achou uma vitória na base do esforço dos seus jogadores. Muito mais por essa briga, por essa dedicação, do que por organização tática, por sistema de jogo. Como time, o Palmeiras não evoluiu. O Palmeiras não evoluiu. E aí